Eu vim de Angola 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 Eu sou um simples capoeira Não sei onde vou parar Ao mestre eu peço licença Pra nessa roda eu jogar Eu vim de Angola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Que me ensinou com um negro escravo Que fugiu pra não morrer Trabalhava a noite e dia Pra o seu senhor enriquecer Eu vim de Angola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Às vezes bato a saudade Do meu povo em Angola Só o jogo da capoeira Eu vim de barro e me consola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Eu vim de Angola Sou jogador de capoeira Sou poeta, cantador Na mente eu trago lembrança E saudade do meu amor Eu vim de Angola 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 Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou me embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou me embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou me embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou me embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou me embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou me embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou me embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou me embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou me embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou me embora Adeus povo bom, adeus Adeus que eu já vou me embora Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vim Pelas ondas do mar eu vou me embora Cachoeira